Bom, Alejandro, damos por inaugurado o LACNIC 37. Convidamos vocês a descer do palco. Muito obrigada. Enquanto isso, continuamos com a agenda de hoje. Antes de começar, quero convidar os membros do painel para que venham aqui ao palco, para que possam desenvolver o painel das quatro dimensões técnicas da internet. Óscar Robles, Ariel Gray, Alejandro Adamovich, Christine Hoopers, Ariel Greiser, Albert Retana. Que venham aqui, em cima. Enquanto esperamos que venham aqui ao cenário, quero convidá-los a participar e interagir na dinâmica do evento. Temos aqui também o quadro, a moldura temática. Vocês podem tirar fotos lá, também podem participar nas redes, podem também aproveitar as informações relevantes do evento nos próximos dias. Enquanto terminamos de instalar aqui o nosso painel, vou explicar um pouco qual será a dinâmica de participação que será realizada. As perguntas serão feitas para os participantes presenciais, por microfone, vão poder se aproximar de forma ordenada, dizendo o seu nome e a organização a qual representam. Podem também usar o painel de Q&A para fazer a sua pergunta ou a sua consulta. Agora sim, estamos todos aqui, vamos começar então uma trajetória pelas quatro dimensões da internet. O moderador será Oscar Robles, diretor executivo do LACNIC. Remotamente temos Alejandro Abramovich, diretor de tecnologia e estratégia de CMA na América Latina. E Álva Lurretana, vice-presidente de estratégia de tecnologia e redes futuras em Future Technologies. Na sala estão conosco Christine Coopers, general manager do LACNIC, no CECERT, e Ariel Gressner, diretor do LACNIC, LAC-IX. Agora sim? Muito obrigada, Sandra. Estão ouvindo bem? Bom, muito obrigada. Muito obrigada. Que prazer poder voltar a reencontrá-los. Realmente é um grande prazer ter esses encontros, onde podemos nos abraçar e nos ver frente a frente. Por mais que tentemos manter os encontros, que tivéssemos, que tentássemos manter os encontros na pandemia, não é a mesma coisa. Aqueles que estão aí atrás, se quiserem vir mais pra frente, há bastante espaço aqui. Podem encontrar o seu lugar aqui na frente. Vamos falar hoje sobre as dimensões de sucesso da internet, da internet, dimensões técnicas. Constantemente, a internet é atacada no sentido figurado, através de regulamentações onerosas, que têm um impacto na sua operação, ou eventualmente, têm um efeito negativo na definição da rede. Isso chama a atenção, porque às vezes há desculpas como para realizar essas regulamentações. É muito importante que nós, que vivemos da internet, mas que conhecemos também como a internet foi desenhada, foi projetada, possamos defender este funcionamento, esta operação. diante desse tipo de situações e desses ataques que podem ser, por exemplo, através de regulamentações onerosas, avarícia de alguma empresa, ou questões ainda mais complicadas. Hoje temos avareza. Temos quatro excelentes profissionais no nosso painel que vão nos ajudar ao longo dessas quatro dimensões de uma viagem pelas quatro dimensões para falar sobre as dimensões e que aspectos nós temos que prestar atenção quando ocorrem esses tipos de regulamentações ou ataques à internet. Bom, vou apresentá-los aqui. Já disse o nome e o título de cada um deles. Christine Coopers é gerente geral do CERT-BR. Também presencialmente temos Ariel Greiser, presidente da Câmara Argentina, Cabase, na internet. E, como dizia Sandra, também temos Álvaro Retana, que é presidente de Estratégia e Tecnologia, Future Technologies, Future Way Technologies. E temos também Alejandro Abramovic, Regional Technology Strategy Director para a América Latina, em GCMA. Muito obrigada a vocês por estar aqui conosco. Vamos começar, então, falando sobre esses assuntos. Como dizíamos, a internet continuamente é atacada no sentido figurado, mas também no sentido real. Há ataques diferentes da sua estrutura, da sua segurança, e vimos como a internet vem sendo resiliente diante de todos esses ataques em muitos sentidos. Mas também muito se falou que no desenho, no projeto inicial da internet, não foram estabelecidas considerações de segurança. Para isso, vamos perguntar a Christine como lidamos com essa falta de considerações de segurança no desenho, no projeto inicial da internet. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui nesse ano, 20 anos de LACNIC. Estou desde o evento 2 participando. E eu acho que esse comentário que fizesse da importância de quem acompanhou a internet crescendo comentar sobre os problemas. Eu acho que a primeira coisa que podemos defender é que não seria possível ter muitos protocolos de segurança lá no início da internet. No início da internet, não havia criptografia forte, não havia próprio desenvolvimento de software, era muito ruim, não havia ainda maturidade de desenvolvimento e tudo era muito experimental. Eu acho que fazendo uma viagem no tempo, temos que lembrar isso. De certa forma, não havia como ter a segurança que hoje entendemos como segurança. Mas, ao mesmo tempo, sim, teve algumas decisões que eram muito ingênuas. Eu acho que hoje lutamos muito e pensando em segurança com pouco endereço IP. Acho que, embora IPv6 não seja visto como segurança, hoje, a complexidade das técnicas de transição tem adicionado problemas de segurança, adicionado problemas para investigar incidentes. e isso é algo que é a comunidade que está aqui que poderia resolver fazendo o uso de IPv6 e desenvolvendo, como foi falado na abertura, quer dizer, a importância de usarmos mais IPv6. E eu acho que se fôssemos pensar em coisas que hoje fazem um pouco de falta, talvez seria termos um DNS mais robusto. Esse é um protocolo que nos acompanha e que são alguns problemas de protocolo, mas são aquele protocolo ingênuo, porque, quando você mora em um bairro seguro, você não pensa como seria um bairro inseguro. E, quando tínhamos uma internet que era um bairro entre universidades, não pensávamos em como ter essa segurança. E eu acho que isso é algo que lidamos até hoje e o maior desafio que eu vejo é essa geração de agora de internet ter aquela mesma vontade de inovar que tinha a geração de 30 anos atrás ou de 20 anos atrás. Sair do comodismo de está funcionando, então, melhor não mexer. Está funcionando, mas podia ser melhor. Eu acho que isso é algo que podíamos trazer do passado e aplicar no presente. Muito obrigado. Olá. Muitos de vocês trabalham na geração no desenvolvimento de protocolos que tornam a internet mais segura. DNC-SEC, BGP, TLS, HTTPS, uma quantidade de protocolos que dão a possibilidade de ter uma internet mais robusta. Mas esses desenvolvimentos, se você tivesse tido a oportunidade, Christine, de introduzir alguns desses protocolos a partir do seu desenho e o projeto inicial ou original, o que você teria feito diferente? Eu sei como a questão da criptografia, o cifrado, era impossível. E fazer Diff Hellman ter a ideia de criptografia 20 anos antes do que em 1976, eu acho que que DNS mais seguro teria sido importante, porque sim, TLS seria essencial, mas eu acho que muitos dos problemas que temos hoje que afetam não o core da internet, imagino que muitos pensam, eu gostaria de ter RPKI, gostaria de ter TLS mais robusto, mas eu acho que ter um DNS mais robusto teria facilitado hoje em dia muitos ataques, principalmente financeiros, de botnets, de envenenamento, de cash, eu acho que hoje a gente estaria um pouco melhor do que estamos se tivéssemos, mas teríamos que ter voltado uns 20 anos antes e convencido alguém a ter ideias de criptografia, por isso que eu acho que, como falas, é importante defendermos todas as ideias de internet, porque parte do sucesso era a simplicidade e o fato de que estávamos adotando e que qualquer país podia se conectar e se tivéssemos muita complexidade no começo, provavelmente não seria adotado, então, acho que talvez de segurança seria a DNS, mas eu ainda voltaria atrás num sonho com o 20Surf e diria, ponha mais bits no IP, que é muito pouco IP para nós. Claro, este evento seria a mitad se ele tivesse colocado mais bits no IP. Bom, curioso, não é o DNS? Curiosamente, o DNS é essencial, é fundamental para a operação da internet, mas também muitas vezes é o mais ignorado. É muito nobre, é muito leal, funciona rapidamente, nós deixamos de prestar atenção depois que ele começa a funcionar? há uma quantidade de riscos que podem ocorrer se nós não prestamos atenção necessária. Vamos passar a falar sobre outra dimensão agora, como se desenha ou projeta uma rede para suportar tecnologias que vão surgir dentro de 50 anos, 40 anos, 30 anos. O que é possível fazer para que hoje possamos entender as necessidades tecnológicas que teremos daqui a tanto tempo? para colocar aqui, para dar uma perspectiva, vamos falar sobre a revolução das tecnologias móveis, SMA, nasceu em 1987, e o 4IP nasceu em 2005, já tornou-se operacional em 2007. Vamos perguntar ao Alejandro Abramovic, já que ele está aqui conosco, para que nos conte sobre o nascimento das tecnologias móveis, para ver o que ajudou neste desenho da internet para que este desenvolvimento tão importante de redes móveis pudesse ser compatível com o desenho original. Alejandro, muito obrigado por estar aqui, passo a palavra a você. Bom dia a todos, é um prazer, para mim, um orgulho apresentar a GSMSA em LACNIC 37, eu não posso estar no mesmo lugar que vocês, uma saudação da Argentina de Buenos Aires, como o Oscar dizia, gostaria de fazer um pequeno resumo sobre as redes móveis e como as redes móveis foram sendo transformadas e foram adotando de forma incompleta a partir da quarta geração os protocolos IP. Antecedentes da tecnologia móvel já tem quase 100 anos. Como conhecíamos inicialmente, a tecnologia móvel surge em 1973, a primeira rede móvel comercial lançada em 1979 no Japão. em 1983 aparece o telefone portátil, aqueles tijolos que custavam 4 mil dólares e pesavam 2 quilos, mais ou menos, 2,5 quilos eram chamados telefones portáteis naquela época. No ano 87, no princípio da telefonia móvel comercial, cria-se a partir de uma iniciativa europeia, necessidade de uma norma, de gerar uma norma global. Essa é a gênese da GSMA em 1987. A data fundacional é fevereiro de 1987 porque foi quando foi assinado o primeiro acordo da norma entre os países, de normas entre os países europeus, 15 membros de 13 países. A primeira chamada foi feita em 81 na Finlândia que dá origem à segunda geração no ano 89. Já em 91 toda a telefonia móvel era analógica, foi a primeira geração, basicamente comunicação de voz, para isso foi criada. O início do 2G também marca o início da telefonia móvel digital com capacidade de transmissão de dados, uma tremenda capacidade de transmissão de até 64K por segundo. Não estava muito ruim naquela, ou seja, na velocidade que conseguíamos em certas circunstâncias. mas diante da perspectiva de que a internet comercial começa a ser lançada já antes no início dos anos 90, no ano 2001 é lançada a primeira norma de 3G novamente em Japão, lançada essa primeira rede 3G nacional já com uma velocidade de 2G por segundo a partir do ano 2000, 2002 começa a crescer e não é um detalhe a implementação de dispositivos com capacidades cada vez melhores. Claro que em diferentes tamanhos depois foi lançado o Blackberry em 2007 foi lançado o primeiro iPhone começam as primeiras versões do Android e paralelamente começa a se desenvolver a norma do 4G 4G entre 2005 e 2007 começam os primeiros testes de 4G em 2009 se dá o lançamento comercial na Noruega e a boa notícia é que o 4G também foi lançado rapidamente na América Latina começou em 2011 no Uruguai na Bolívia 2013 Chile Colômbia Peru Argentina um pouco depois e a 4G pelo menos daqueles que vêm do mundo fixo imóvel a 4G oferece uma verdadeira experiência satisfatória ao usuário em termos de navegação vídeo não só ver vídeos de filmes YouTube e outros tipos de comunicações interativas isso se dá graças a inovações de rede e não é por acaso que nós chamamos a 4G a primeira rede tecnologicamente IP desde a sua concepção em termos de tecnologia móvel até a terceira geração inclusive essas redes eram de comutação de circuitos permitiam estabelecer canais de comunicação IP pela internet mas era por comutação de circuitos e pacotes a primeira rede que usa na sua arquitetura a comunicação IP de forma completa claro que é todo um desafio porque é preciso garantir uma compatibilidade para trás a rede 4G ainda é compatível com 2 e 3G na América Latina uma porcentagem grande de alguns países até um 41% mais ou menos dos assinantes móveis ainda usam 3G e 2G então a rede 4G tem que ter a capacidade de possibilitar a comunicação entre usuários que estão em diferentes gerações isso tecnologicamente apresenta um desafio eu poderia me estender mais mas acredito que não é o âmbito neste momento perderíamos muito tempo excelente estamos falando sobre 5G já faz vários anos em 2018 foi lançada a primeira rede 5G nos Estados Unidos também na Coreia do Sul e 5G não é um salto de velocidade como ocorreu com 3G no que diz respeito a segunda e a quarta a respeito da terceira 5G tem várias inovações para começar não apenas melhora a velocidade é um adicional extra de velocidade de em torno de 100 megabits por segundos que dá uma boa rede 4G para velocidades padrões de 1 gigabit por segundos e até 10 gigabits por segundos no caso do 5G mas tem mais duas características que é a massividade 5G por padrão vai possibilitar ou possibilita até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado que é uma coisa que até então não era possível e além disso uma característica de ultraconfabilidade e latência isso é menores de 10 a menos 8 de erro e muita latência isso é fundamental para aplicações técnicas industriais telemedicina aplicativos que tem latência de 1 milissegunda estamos falando de latência compatível com a latência do próprio cérebro humano o que ocorre entre que a gente pensa uma ação e executa com a mão então isso é muito importante na hora dos aplicativos de 5G para as indústrias excelente muito obrigado Alejandro por essa interessante viagem através do desenvolvimento das tecnologias móveis vocês devem ter ouvido foi paralelamente não foi um processo que primeiro se desenvolveu a internet e depois as redes móveis de fato foi um processo em paralelo com uma convergência no final do caminho portanto é muito interessante todo esse processo na sua opinião Alejandro qual parte desse desenho original da internet possibilitou ou facilitou essa convergência nesses últimos anos o que você acha que é o elemento chave para a convergência dessas duas tecnologias bom como bem assinala o relatório do estudo de fatores técnicos de sucesso a rede móvel se beneficia do que é a conceição da rede IP e tem em comum as redes IPs nativas e a rede móvel que foi aprendendo através das diferentes gerações a se adaptar aprendendo escalabilidade a escalabilidade da internet vocês conhecem melhor do que eu a das redes móveis hoje tem mais 5,5 bilhões de assinantes móveis e vários milhões de assinantes de dados móveis que isso era uma coisa impensável faz alguns anos é uma rede com tráfego que cresce a mais de 40 a 50% por ano no âmbito global em alguns países especialmente na América Latina e na África o tráfego continua a se duplicar a cada ano não há praticamente redes que possam suportá-lo a flexibilidade como eu assinalava se as redes móveis ofereciam internet já da segunda geração mas como eu falava a quarta geração é a primeira que possibilita uma experiência de usuário completa e não é uma coincidência que essa flexibilidade acaba de contribuir o uso completo na arquitetura de protocolo IP nas redes móveis claramente a rede móvel aprende fatores de sucesso da internet e os incorpora de forma nativa e no caso da adaptabilidade que é o outro fator que está ligado a um elemento muito importante que é muitas das inovações ou dos avanços no que diz respeito a oferta de serviços das redes móveis vem empurrado pelos dispositivos o lançamento do iPhone em 2007 as primeiras versões do Android com os aplicativos com telas de 5 polegadas com gaming com todo tipo de desafios para as redes acelerou a inovação isso o grande teste que sofreram todas as redes foi a partir de 2020 com o aumento do tráfego devido à pandemia as redes fixas certamente tiveram aumentos importantíssimos de tráfego as redes móveis também até quase 50% de tráfego em 2, 3 semanas e aí foi realmente testado já não é laboratório são casos reais e testou-se a resiliência e não houve praticamente relatórios de problemas embora as redes móveis para crescerem em capacidade tem vários desafios não é apenas instalar uma antena e pedir permissões municipais mas também a rede móvel depende como se fosse o oxigênio depende do espectro radioelétrico se não houver espectro radioelétrico não tem capacidade móvel e esses são processos que muitas vezes levam anos vocês devem ter ouvido falar das licitações dos chamados o espectro de 5G os valores em jogo valores econômicos e isso faz que a implementação de capacidades da criação de novas capacidades de uma rede móvel seja realmente um desafio para os operadores então eu resumindo falaria assim nessa parte da reflexão que tudo que a tecnologia IP incorporou as redes móveis possibilitou essa flexibilidade e essa verdadeira convergência realmente é a primeira vez com a quarta quinta geração especialmente que vamos ver uma verdadeira convergência de infraestruturas excelente muito obrigado mais tarde voltaremos a falar com você você falava sobre escalabilidade não tem tecnologia que tenha demonstrado a escalabilidade como a internet temos milhares de milhões isso é bilhões de dispositivos conectados à internet e não tem uma perspectiva de saturação temos uma grande escalabilidade isso na história da internet mas também recentemente a gente presenciou a capacidade de escalar a rede por meio de sua infraestrutura já instalada durante a pandemia observamos como provedores de rede registravam aumento de tráfego de serviços em 50% como fazem Ariel os operadores de internet e provedores de acesso para ter pronta essa capacidade e ter essa flexibilidade para aumentar sua operação o microfone por gentileza para Ariel alô agora sim obrigado bom antes que mais nada muito obrigado por me convidarem para o painel parabéns pelos 20 anos é sempre uma grande honra estar presente nos eventos do LACNIC vamos ver eu vou ser meio autorreferencial na resposta mas eu acho que isso aconteceu com quase todos os operadores que quando ocorreu a pandemia em 20 de março na Argentina nos mandaram para casa nos fizeram o lockdown e o tráfego de internet nessa semana aumentou em 45% e eu me transformei em uma estrela estrela de rock como presidente da câmara argentina da internet todas as estações de rádio os canais da tv me ligavam e perguntavam será que a internet aguenta está preparada a internet para suportar que todos estejamos em casa conectados o tempo todo era impressionante uma estação de rádio atrás da outra um canal de tv atrás do outro sempre a mesma pergunta e a minha resposta era estamos preparados para um aumento porque nós pensamos nossas redes cinco anos para frente e vamos desenvolvendo de certa forma com planejamento e são planejados para os picos não para os vales e nessa forma de construirmos nossas redes dos operadores eu sou um ISP e eu faço a construção das minhas redes para o pico a modificação que nós percebemos no gráfico do tráfego que tínhamos o tráfego de internet pelo menos na Argentina eu acho que em quase todos os cantos igual parece um sino de caos com o máximo pico das duas da tarde até duas da manhã e um vale pronunciado das cinco horas da madrugada até oito horas da manhã o que aconteceu foi que no decurso da quarentena e da pandemia tivemos um pequeno pico às onze da manhã quando as crianças começaram nas escolas a fazer a conexão novamente mas 45% desse pico não aconteceu nada esse pico de 45% não teve consequências todos os operadores continuamos a ter os incidentes de redes que sempre tivemos isso é que cai que tem uma uma tempestade e um cabo é cortado cai uma torre mas a rede estava preparada e eu nunca duvidei que a grande maioria dos operadores pelo menos na Argentina os que a gente conhecia estávamos já preparados para esse aumento porque nós desenhamos para o pico e não para o vale então isso é uma questão constante na nossa indústria com todos os colegas da América Latina que temos falado e de outros países para todos com todos aconteceu a mesma coisa depois das primeiras duas semanas o tráfego caiu um pouco ficou no patamar de 35% de aumento isso é por baixo de 50% que era o que tínhamos tido antes e depois a partir daí voltou a aumentar 50% que aumenta a cada ano e a rede pelo menos nós no Cabase que a gente faz a medição do tráfego de troca entre as redes não dentro de cada rede e dentro de cada operador porque não queremos e não temos permissão mas alguns de nós que publicamos nossas informações o tráfego mantinha a mesma curva de sempre só que 35% acima e tudo funcionou bem excelente o que você refere é construído para o pico para o cume é desenhado para o ponto mais alto é construído para isso e não para o vale então qualquer outra indústria que tenha essa filosofia para a construção de suas capacidades quebraria ter essa capacidade ociosa durante a maior parte do tempo é um esforço considerável e saindo rapidamente da questão do desenho da internet como é que a indústria faz para manter essa capacidade tão grande a maior parte do tempo e que isso continue a ser rentável é uma pergunta complexa porque além do mais o tráfego da internet que é o que nós nos dedicamos a gerir de certa forma muda o tempo todo e nós fizemos uma medição no Cabase faz um mês que entre 6 da tarde e 11 da noite 98,2% do tráfego de troca que tínhamos era vídeo e é um tráfego que há 5 anos não existia não mudava nada e não tinha volume e hoje as CDNs e mais do que as CDNs os provedores de conteúdos de entretenimento que oferecem vídeos que hoje geram a necessidade de uma mudança na nossa estratégia de como negociamos a busca de conteúdos onde estão esses conteúdos hospedados porque isso está ligado à equação de negócios que é o que vocês estão perguntando hoje a maioria dos ISPs da América Latina e estamos preocupados por conseguir os conteúdos desses vídeos e hospedá-los na nossa rede para que o negócio seja rentável e esse é o desafio que estamos enfrentando hoje na negociação com essas grandes empresas que estão fazendo fusões agora são os donos desse vídeo desse 98% de vídeo que passa por nossas redes então realmente é um trabalho de tempo completo de estar todo dia pensando como gerir melhor o tráfego para termos capacidade disponível e para continuarmos a ser rentáveis se não formos rentáveis não podemos sustentar as redes e se um ISP é para de fato faz pouco eu fiz uma uma palestra ministrei uma palestra que foi a possível morte da neutralidade da rede eu defendo com unhas e dentes a neutralidade da rede mas se a equação de ir pegar o conteúdo é maior do que sustentar a rede então temos um problema de design você falava hoje passando para Álvaro nosso amigo da comunidade que hoje nos acompanha remotamente Ariel referia faz alguns momentos que houve um momento que 95% do tráfego era vídeo mas a internet nasceu sendo uma troca de pacotes muito simples para textos mas a internet parece que não se importa com o que estamos fazendo porque pode funcionar mandando texto arquivos mensagens simples para o que temos hoje que é qualquer quantidade de aplicativos que mandam vídeos voz textos arquivos muito grandes uma combinação de dados muito interessante mas também teve essa capacidade essa plasticidade para que 95% do vídeo da internet de noite isso é da internet à noite seja vídeo talvez no caixa armazenado filmes mas durante o dia eram vídeos que não podiam ser armazenados e a internet se comportava de formas diferentes de noite e de manhã e eram necessárias capacidades diferentes de tráfego ou de trânsito de manhã e de noite então permitam-me perguntar a Álvaro como é que desenhamos uma rede para termos esta capacidade de adaptar as tecnologias que podem vir hoje ou daqui a 50 anos nos conte Álvaro por gentileza Olá Oscar bom dia bom dia a todos obrigado pelo convite por me terem por aqui como já falou Oscar antes eu fico com um certo ciúme de não poder estar na Colômbia desculpem não ter podido viajar nesta semana as redes de internet como você assinala nos interessa saber o que está passando por cima a filosofia desenhou a rede o desenho de rede mas também o desenho dos protocolos da rede isso devemos aos pioneiros da internet e todos aqueles que iniciaram tudo isso há muitos anos e que desenharam os protocolos básicos que foram fundamentais para construir a rede e daí vem a sua adaptabilidade a escalabilidade da qual falamos a flexibilidade e tem vários princípios de design que tem sido desenvolvidos e vão crescendo ao longo dos anos como uma filosofia de design e essa filosofia de design não é apenas de design de redes mas de protocolos para essas redes então por exemplo a gente vê como são desenhadas as camadas da internet onde tem protocolos de diferentes camadas com interfaces padrão para que outros possam se beneficiar desses serviços para poder ter acesso esse design no eixo está o IP temos muitos transportes muitos aplicativos por cima disso porque temos essas interfaces padrão a mesma coisa acontece no desenho das redes onde tem uma hierarquia clara onde podemos colocar diferentes funções diferentes locais de uma rede isso facilita na hora de ter maior tráfego na hora de crescer podemos distribuir em uma rede as funções podemos também distribuir o tráfego e portanto podemos absorver e crescer mais rápido esse é o conceito também da rede de redes que é a internet e a conexão de muitas redes que apesar de que temos protocolos padrão isso possibilita que existam redes desenhadas para diferentes propósitos que tenham sistemas autônomos com funções independentes que usem até protocolos independentes diferentes onde podemos isolar funções isolar falhas acrescentar tráfego dar diferentes tipos de serviços neles então esse outro princípio de desenho nos ajuda a crescermos a ter maior flexibilidade e assim por diante e temos também o princípio de ponta a ponta da visibilidade da conexão de ponta a ponta pela internet desde meu computador até qualquer servidor com o qual eu vou fazer uma conexão isso nos possibilita construir aplicativos que levem em conta todos os benefícios que as demais camadas que vão por baixo também tem é muito importante o desenho da plataforma mas também é muito importante que possamos dar um passo além e mais um passo e ver como é que os aplicativos são usados ou que tipo de aplicativos vamos usar isso significa que os desenvolvedores de aplicativos vão poder usar esses protocolos abertos esses blocos de construção como se fosse um joguinho do lego onde vamos construindo e podemos desenvolver nossas próprias funcionalidades seja como você falou na área das finanças ou questões menos sofisticadas como muda-se de textos mas continua a ser uma troca de texto então isso facilita as situações abertas as instâncias abertas os protocolos são construídos num stack e facilita que possamos explorar que tenhamos do ponto de vista da rede do ponto de vista dos aplicativos do ponto de vista de qualquer tipo de necessidade que tenhamos industrial comercial pessoal e que possamos construir aplicativos explorar possamos pensar o que aconteceria se eu faço isto como posso desenvolver meu protocolo sobre esta camada estas camadas abertas de protocolos e estas redes distribuídas que desenhamos então é uma evolução e uma revolução ao mesmo tempo onde vamos dando passo sobre a infraestrutura que vai evoluindo e os aplicativos andando passos um pouco mais rápidos um pouquinho mais longos muito obrigado Álvaro excelente você mencionou que o desenho em camadas da rede de redes numa apresentação na semana da internet em El Salvador fazia uma analogia sobre a internet com os brinquedos esses brinquedinhos que dão no McDonald's e fazia uma comparação com os Lego justamente um brinquedinho do McDonald's está feito com um propósito muito específico fechado serve para isso e mais nada mas os Legos nos permitem construir qualquer desenho ter qualquer brinquedo no futuro então justamente essa possibilidade de se adaptar a novas tecnologias falando das novas tecnologias como que características deve ter a internet do futuro como deve ser desenhada para aguentar 50 anos mais pelo menos a próxima geração digamos vocês que estão pensando nisso quais são as características que vocês consideram que essa rede deve ter como eu dizia no final eu acho que isso tanto é uma evolução como uma revolução o que eu quero dizer com isso é que fica claro que a internet vem evoluindo crescendo pouco a pouco durante os últimos 30, 40, 50 anos inclusive temos protocolos que foram desenhados originalmente e que ainda são usados TCP versão 4 versão 6 TCP DNS o protocolo BGP é um dos mais novos já tem 30 anos que está sendo usado e esses protocolos vão continuar evoluindo vão continuar crescendo acho que vai haver um pouco mais de revolução nessa parte dos aplicativos onde existem aplicativos que ainda não sabemos que vão existir temos necessidades que não conhecemos para poder satisfazê-las então temos que começar a pensar em que tipo de coisas vamos querer fazer no futuro que tipos de redes vamos precisar então hoje e amanhã e como o Ariel dizia se estão surgindo redes de 5 anos ou seja para 5 anos e temos necessidade em 10 anos nessas redes já temos que começar a construir já agora que deem suporte aos aplicativos do futuro o que é bom é que temos esses protocolos tipo Lego que vamos construindo temos algumas mudanças mudanças em termos de transporte o TCP funcionou muito bem durante muitos anos agora temos o protocolo do Quick que é bastante recente e que nos dá outra opção de transporte outros tipos de características que podem ser usadas não só por HTTP mas por outros e ajudam a criar a antecipar necessidades então hoje precisamos protocolos que sejam flexíveis satisfaçam aquilo que nós as nossas necessidades não só criar necessidades que não existem criar protocolos que satisfaçam necessidades reais e também futuras precisamos de incentivos para poder incrementar a implementação desses protocolos quanto mais pessoas usarem mais pessoas se beneficiarão protocolos abertos protocolos disponíveis etc excelente muito obrigado vamos passar então a uma rodada mais de perguntas nessa ocasião eu peço que sejamos mais breves eu sei que a conversa pode ir longe mas para dar uma oportunidade para que recebamos algumas perguntas do público tanto daqui presencial como também online podem ir escrevendo suas perguntas bom quando nós nos apresentamos em alguns fóruns do governo relacionados com questões de segurança continuamente algum representante do governo critica a internet por essa falta de segurança então a pergunta seria para Christine quais são as preocupações atuais dos governos que você acha que não estão sendo atendidas suficientemente com a internet e com todos os protocolos que foram desenvolvidos complicada mas eu acho que quando vamos nos fóruns as maiores preocupações pelo menos as que são externadas pelos governos são com investigação de crimes e preocupação com espionagem ou sabotagem ou desvio de tráfego de alguma maneira estados interferindo nas comunicações de outros estados e eu acho que os protocolos já estão aí o que nós precisamos para atender de maneira razoável a maior parte das demandas porque demandas sempre virão mais mas eu acho que tem que ter um equilíbrio entre manter a flexibilidade essa característica de ser uma rede leve ou seja uma rede que é fácil de escalar que é rápida e eu acho que o que a nossa comunidade está deixando a desejar é a implantação desses protocolos porque eu acho que para a investigação de crimes nos falta voltar a simplicidade de antes de ter IPs para os dispositivos de não ter carrier grade NATs complicando a investigação não ter essas tecnologias até dificultando algumas partes de segurança e se formos pensar RPKI com DNSSEC nos habilitam muito junto com TLS a fazer uma rede mais segura mais difícil de haver sequestro de rotas mais difícil de haver ataques de downgrade de comunicação e eu acho que do nosso lado falta implementar essas políticas e mostrar para os governos como elas podem ajudá-los a ter mais segurança e investigação melhor de crimes e eu acho que um exemplo hoje o governo da Holanda eles têm muito claro isso depois de um ataque que acho que poucos na nossa região sabem que aconteceu em 2012 em que o governo do Irã conseguiu comprometer uma autoridade certificadora na Holanda que parou o governo inteiro da Holanda para espionar os seus cidadãos então naquele ponto o governo parou e falou o que pode realmente daqui para frente nos ajudar a não sofrer mais esses ataques e o foco foi TLS seguro bem implementado DNS SEC para habilitar tecnologias como DEN e você poder ter fim a fim certificação de que eu estou falando com a pessoa correta e que não vai haver downgrade e de certa forma volta para um daqueles princípios que a gente tanto quer dessa internet fim a fim mas eu acho que os governos precisam entender e inclusive eles adotarem essas tecnologias porque os próprios governos lhes falta pessoal capacitado implementação de redes e TCP mas eu acho que os protocolos principais estão aí e a gente como comunidade não pode ceder a tentativas de querer mais controle ao invés de mais segurança acho que esse é um ponto também que precisamos ajudar fazendo a nossa parte quer dizer evangelizando treinando tendo realmente a rede mais moderna mais segura adotando os protocolos que já estão aí mas também mostrar para os governos que a internet não vai resolver todos os problemas se você tem um problema com uma plataforma o problema não é da internet se você tem um problema com outro governo o problema não é a internet acho que esse é um vai ser o desafio para os próximos 20 anos de evangelização e adoção do que está aí é a minha visão passamos ao Alejandro uma das promessas do 5G é a densidade em poucas palavras que estejamos num estádio e possamos mandar a foto do Gol e ter conectividade tudo ao mesmo tempo como o protocolo 5G é beneficiado com o IP basicamente como eu já disse o que permite o uso do protocolo IP é que permite integrar de forma seamless invisível para o usuário diferentes tipos de dispositivos com diferentes necessidades de tráfego isso é especialmente importante a partir da quinta geração também é importante destacar não sei se eu disse antes nós que vemos do mundo imóvel o 5G é a primeira rede tecnologicamente heterogênea embora tenha sido concebida como rede imóvel em termos de sua arquitetura incorpora alguns elementos de redes fixas uma conexão 5G poderia ter um extremo numa extremidade numa rede fixa Wi-Fi ou de fibra e a outra extremidade numa rede imóvel uma rede sem fio isso é importante para tudo que for que são aplicativos aplicações no campo ou desenvolvimento também em termos de velocidade como por exemplo um veículo indo ao exemplo concreto que você dava seria um exemplo de complementaridade de redes por exemplo um estádio ou grandes lugares de concentração de tráfego como estádios estações de metrô ferrovias ou determinadas horas do dia ou no estado tem uma importante quantidade de tráfego em outros momentos nem tanto a flexibilidade em termos de alocação de recursos é fundamental e aí é onde a convergência entre a tecnologia móvel que nasceu com essa premissa os usuários estão numa rede ou seja uma rede fixa mas os usuários estão se movimentando e às vezes imprevisivelmente o uso de elementos de rede fixa onde seja necessário por exemplo se falamos vocês devem ter lido sobre algumas aplicações de 5G que são industriais uma planta uma fábrica por exemplo uma planta industrial já se utiliza isso então a rede fixa e deixa sem fio para gerenciar uma máquina administrar uma máquina remotamente por exemplo vamos pensar numa perfuração de petróleo então fazer uma análise geológica em linha online um veículo que está construindo ou está operando numa construção civil pode ser teledirigido através de aplicações de metaverso ou digital para objetivos a distância tudo isso ou seja essa integração não seria possível se não houvesse redes móveis preparadas para interagir a partir de sua arquitetura com uma concessão de protocolos da internet muito obrigado passamos agora a Ariel pegando as palavras tanto do Álvaro como da Christine que no design original da internet foram tomadas decisões simples para favorecer os diferentes modelos de negócios aplicações redes tecnologias organizações que definissem normas isso por um lado e por outro lado que as regulamentações são adotadas muito inicialmente no início quando as tecnologias estão começando a funcionar o acesso à internet com regulamentações que começaram a surgir nos anos 90 quando não havia nem 500 milhões de pessoas conectadas no mundo e na nossa região não representava nem 10% disso mas já havia um regulamento que escolhia um só modelo de negócio e dizia este é o modelo de negócio que vai funcionar 30 anos depois vemos que há falhas nessa regulamentação como podemos acompanhar os governos neste processo de favorecer o desenvolvimento das tecnologias evitando regulamentações onerosas ou evitando regulamentações ponto final o que você acha disso eu acho engraçado porque como evitar regulamentações é o que nós queremos nós gostaríamos que fosse assim durante os últimos 10 anos eu usava uma frase assim a internet deve ser promovida e não regulada mas eu entendo que vai haver que já há regulações regulamentações e o problema que eu vejo é que muitos países os reguladores precisam que nós engenheiros técnicos e homens de negócios demos mais feedback a eles ou seja como muda esse negócio como muda com tanta rapidez porque a regulamentação vem atrás muitas vezes regulamentam além porque não sabem como funciona e esse é o perigo então e aqui temos nós estamos nós como parte da indústria que temos essa obrigação de capacitar treinar mais os técnicos que fazem as regulamentações e os políticos para que entendam como esses modelos de negócio que mudam rapidamente como eu descrevi agora há pouco por exemplo de moderação de conteúdo vai mudando as formas em que o tráfego é distribuído também como vai mudando como vão mudando as regulamentações em países federais como Argentina você tem um governo federal um governo provincial um governo municipal você precisa precisa ver um diálogo e a possibilidade de convencer as três camadas políticas para que a regulamentação por exemplo se for para o uso do espaço aéreo ou para poder fazer uma canalização numa rua e lançar fibra óptica subterrânea eles devem entender que isso é uma melhoria para o local que nós estamos levando uma melhoria para esse local conectando um novo povoado uma nova comunidade à internet e isso precisa ser promovido e não ser regulamentado acho que é um ida e volta acho que nós como indústria temos ainda muito trabalho para convencer e capacitar para que os reguladores entendam que o negócio muda muito mais rápido do que eles podem regular muito obrigado Ariel finalmente com Álvaro que papel cumpriu o IETF e outros organismos que apoiam a padronização de redes e protocolos durante esses 50 anos o IETF e outros organismos estão baseados em fundamentos baseados com a transparência o consenso com a abertura essas coisas acontecem mais ou menos dependendo em diferentes organismos mas isso é o que ajuda por exemplo o desenvolvimento coletivo de protocolos a possibilidade de que qualquer pessoa possa participar e propor soluções que sejam desenvolvidos protocolos e soluções sem fronteiras sem barreiras comerciais onde temos concorrentes que estão colaborando concorrentes comerciais colaboram para chegar a uma solução de um problema comum que não temos que estar amarrados a legislações locais já que o problema é global então isso é muito importante e o IETF entre outros promove esse tipo de promoção perdão chegamos a um consenso onde podemos chegar a acordos destacar as virtudes ou as falhas dos protocolos outra parte que é muito importante desse ecossistema é que as normas produzidas são de adoção voluntária além de serem colaborativos também permitem que ou seja que as redes escolham voltando a questão das redes escolham protocolos diferentes que usem de diferentes maneiras isso também dá passagem ao desenvolvimento de aplicações novas aplicativos novas inovação e também permite que a internet continue crescendo e evoluindo como vem acontecendo até agora muito obrigado Álvaro vamos passar então agora para ver se temos alguns minutinhos para perguntas muito obrigada Oscar sim temos espaço para perguntas vamos dar uns segundos para que possam ser feitas essas perguntas lembrem que vocês podem se aproximar do microfone mencionando seu nome a organização que representam e aqueles que estão remotamente conectados entre no painel de Q&A do Zoom como ainda não temos perguntas na sala sim temos perguntas na sala temos uma pergunta adiante olá bom dia eu sou João Moreno sou do Brasil estou representando em tecnologia minha pergunta é para o senhor Greiser o senhor disse que as redes estão desenhadas para os próximos cinco anos esse aumento de 35% provocado pela pandemia segurou um avanço imediato de quantos anos segundo a sua projeção no mínimo de um ano no mínimo a nossa ideia é que foram quase dois anos de crescimento porque como eu disse por cima de 35% continuou crescendo até 50% tivemos então um período mais curto em 15 dias quase o crescimento de um ano um ano e tanto muito obrigada muito bem muito obrigada como se um evento híbrido vamos fazer uma vamos alternar entre perguntas aqui presenciais e online para que nos ajude o Natho Estrada com as perguntas online muito obrigada temos outra pergunta para Ariel de Israel Rosas do Isaac Ariel falou sobre a importância de manter uma comunicação próxima com os regulamentadores visualizam que os Nogs sejam um bom veículo para fazer essas pontes os Nogs eu acho que embora na América Latina tenhamos e vemos aqui uma cultura bastante semelhante as culturas de cada país fazem os exercícios de forma o exercício diferente e a forma de se aproximar localmente vai mudar mesmo que esses Nogs possam ajudar eu realmente acredito muito no diálogo acho que é necessário estabelecer as pontes todas as pontes paralelas possíveis para que os regulamentadores entendam o negócio em todos os aspectos do ponto de vista técnico e do ponto de vista comercial se eles não entenderem ambos os aspectos as decisões deles serão erradas muito obrigada temos mais uma pergunta presencial bom dia meu nome é Julián La Torre eu me formei na Universidade Nacional venho um pouco em representação e também trabalho com redes comunitárias no norte do Calca aqui na Colômbia e minha pergunta ou pelo menos uma dúvida sobre o que foi apresentado como podemos falar sobre transparência no desenvolvimento dos protocolos técnicos da internet quando simultaneamente estamos vivenciando já faz vários anos a gente vem no debate estamos fazendo experiência sobre vivenciando como é limitada a experiência da racionalidade humana a respeito da análise do contexto de cada uma das comunidades particulares que habitam o mundo hoje para colocar um exemplo do que estou falando queria referir o que são hoje os aplicativos como o Uber e outras que em princípio estão facilitando nossa vida bastante pois eles compreendem princípios que são mostrados como transparentes e universais mas aplicados em contextos de desigualdade de assimetria de ineficiência não estão realmente sendo transparentes diante das realidades nacionais e acabam como o caso do Uber desfinanciando uma função em direito público como é mobilidade e o transporte muito obrigada faço esta pergunta a Álvaro só temos que diferenciar que Álvaro referiu protocolos na transparência a definição dos protocolos transparentes e não as apps que obedecem interesses particulares Álvaro você por favor faça seus comentários é a mesma coisa que eu ia falar falamos uma coisa semelhante quanto ao uso de aplicativos de plataformas que às vezes como comunidade como governo temos problemas dúvidas também talvez quanto a operação de diferentes entidades que oferecem serviços na internet e não são necessariamente pela internet não é devido à internet a internet facilita mas o caso como a Sinala Oscar e o IETF e outros órgãos estão trabalhando na criação da infraestrutura da internet esses protocolos são todos abertos o desenvolvimento é transparente porque são protocolos que todos devem usar então se a gente falar de aplicativos específicos é um tópico bem diferente e são desenvolvidas certamente por entidades econômicas comerciais com seus próprios interesses e é um tópico totalmente diferente muito obrigado temos mais uma pergunta na sala obrigado eu sou Lito Ibarra de Cinex de Salvador realmente para qualquer pessoa que queira fazer um comentário nós falamos sobre a questão do desenho original da internet e das deficiências explicadas sobre segurança mas também temos a questão do endereçamento e para isso também temos soluções como comunidade IPv6 o IPv6 que tentamos impulsionar por anos e continuamos a fazê-lo no entanto vendo a reação da pandemia e como assinalou o Ariel muitos fomos perguntados você acredita que a internet vai aguentar sim aguentou e continua a aguentar a minha pergunta é consideramos que isso poderia ser um contra-argumento para continuarmos sem adotar completamente IPv6 porque falem já conseguimos superar a pandemia para que precisamos IPv6 aqui a gente está falando para a freguesia e não vou falar que não mas como é que a gente responde a esses argumentos sobre essas ideias alguém gostaria de comentar olha Lito eu acho que em princípio IPv6 é a evolução e nós temos que mostrar que continuamos a evoluir que nesses 50 anos de desenvolvimento que temos tivemos muitos incidentes muitas situações e felizmente aqueles que que estão dedicados a pensar como vem o futuro que foi parte do que falamos aqui trabalham e a evolução é o que a gente propõe então não estamos propondo voltar atrás estamos propondo um caminho para frente essa seria a minha perspectiva sim funciona lembro que em um IGF o próprio 27 falou o problema é que a internet foi um teste que funcionou bem demais então está até hoje funcionando mas eu acho que estamos num ponto em que parte da regulação que está vindo para a internet acho que essa discussão de regulação vem das dificuldades para implementar algumas coisas de segurança de investigação de crimes e que toda essa complexidade para que continue funcionando está fazendo difícil nós podemos ter regulações que talvez não sejam tão ruins se nós voltássemos a uma internet mais simples com adoção dos protocolos novos eu acho que é a evolução e esse é o ponto que eu queria repetir que foi meu primeiro comentário eu acho que nós precisávamos ter hoje com a geração que já nasceu com a internet já entrou na universidade com a internet e que a internet é normal e está funcionando talvez ter a mesma gana da minha geração que a internet era uma coisa nova e que cada novo protocolo nós queríamos testar e queríamos implementar e queríamos evoluir essa internet e eu vejo nos últimos dez anos em que há um comodismo não, está funcionando deixa assim e eu acho que não sei exatamente como fazer isso mas temos um incentivo que é tentar parar um pouco a regulação talvez um incentivo de fazer uma internet ainda melhor do que ter só a internet que funciona então vamos deixar assim eu acho que precisamos já assar um incentivo realmente não sei qual é mas aqui acho que estamos com os cérebros que tem que pensar em como chega lá não tem uma resposta graças Cristina temos um par de perguntas mais muito obrigada Cristina temos algumas perguntas a mais sim vamos ter as últimas duas perguntas antes de encerrar muito obrigada bom dia a todos eu sou Lisânia Pérez da Comissão Técnica Regional de Telecomunicações a minha pergunta é a partir do que expuseram os membros do painel para a promoção da internet não necessariamente regulá-lo mas colocamos o chapéu se a gente colocar o chapéu o vestido do chapéu do regulamentador quais seriam os parâmetros para o acesso não necessariamente o uso e se o uso não é regulamentado como poderíamos abordar desculpe a redundância o uso errado do ciberespaço por cibercriminosos ou ciberatacantes muito obrigada alguém gostaria de comentar eu gostaria de fazer uma primeira proposta talvez não resposta mas proposta regular o acesso eu acho que deveria ser mudado como por universalizar o acesso e essa seria a forma de promover e regular ao mesmo tempo eu acho que esse é o caminho as regulações devem ajudar para que todos estejamos conectados isso é a universalização do acesso com o resto da pergunta ofereço o microfone para mais alguém se me permitirem enquanto alguém mas eu acho que a parte de crimes temos que regular tudo temos que regular uma cadeira temos que regular podemos cometer crimes com qualquer coisa e eu acho que não é regulando que a gente vai ter mais ou menos crimes nós temos crimes na rua temos crimes é a sociedade a internet é a sociedade o que podemos fazer é tornar mais fácil investigar esses crimes é tornar mais fácil se proteger desses crimes e aí eu acho que a educação de técnicos do povo e a universalização não só da internet como do conhecimento sobre como usar e como se proteger eu acho que é o melhor caminho do que tentar regular e proibir e controlar se me permitirem acrescentar alguma coisa adicional ao acesso os governos podem aprender em cabeça de outro se vocês forem ver o que aconteceu no Brasil ou o que está acontecendo no Brasil onde tem 17 mil ou mais provedores de acesso falem com o Basílio que é o presidente do Laik SP que é do Brasil e como surgiram tantos operadores nesse país e hoje eles têm maior capacidade de dados do que os grandes operadores eles funcionam como distribuidores de acesso de grandes operadores e esse modelo de negócios não é claramente permitido em todos os países seria muito importante que outros países pudessem ter isso para ter tanta massividade no México a pouco foi aprovado o uso secundário do espectro por exemplo isso inicialmente não existia não podia se pensar que o espectro podia ter dois usos diferentes o México conseguiu isso para algumas redes comunitárias eu acho que na Argentina também tem alguns exemplos desse tipo na América Central hoje existe a possibilidade de que as universidades e as redes avançadas dessas universidades possam oferecer acesso mas a regulamentação não permite mas a regulamentação deveria entender esses modelos de negócios atuais que não sejam competitivos somente com o operador porque isso gera um problema de investimentos mas sim de entender que teve o acesso para favorecer as novas tecnologias em Butã estão fazendo redes Wi-Fi com os diferentes espaços então tem diferentes opções mas tem que ter essa abertura para evitar regulamentações altamente restritivas focadas no único modelo de negócios e permitir o desenvolvimento das tecnologias desculpa eu acho que eu vesti o chapéu de membro do painel vamos ter mais uma pergunta a última do painel vamos para este lado da sala obrigado bom dia a todos o Fabrício estou feliz de cumprimentá-los eu represento a Spam House a pergunta é para Cristina mas para todos sobre a questão do amadurecimento da comunidade do mercado em questões de segurança como você percebe o amadurecimento especialmente do mercado dos ISPs como referiu Oscar tem muitas empresas especialmente no Brasil que são muito pequenas ISPs muito pequenos que começaram muito mais com a oportunidade de negócios e muitas vezes eles não têm os recursos necessários para colocar todas as questões de internet que precisariam como você vê o amadurecimento e a forma de trabalhar a questão da segurança do início e ajudar essa comunidade dos ISPs menores para ajudar em projetos de segurança talvez de forma conjunta com outras empresas obrigada com esse tópico sim vou tentar resumir um pouco acho que o maior desafio é o incentivo porque o que eu provedor pequeno faço é mais para proteger a internet de ataques saindo da minha rede quer dizer o que está sob controle de um provedor é deixar como falamos o seu quintal a sua casa limpa mas há pouco incentivo do ponto de vista econômico porque ele está sob ataque de outros 100 provedores por exemplo num caso de negação de serviço mas no Brasil já estamos vendo algumas pequenas empresas de consultoria que estão de certa forma assumindo isso e já entendendo que ao colocar uma rede que permite menos abuso que está mais limpa que detecta botnets que pensa em implementar protocolos seguros que o negócio vai funcionar melhor porque eu vou ter que lidar com menos ataques menos reclamações a minha banda que já não é muito grande não vai ser ocupada por ataques e é um trabalho pequeno eu acho que a maturidade a maturidade não está muito boa ainda mas teríamos que pensar isso como responsabilidade social quer dizer eu sou um provedor eu tenho uma rede eu não deveria estar gerando sujeira gerando poluição para a internet então eu acho que esse é um ponto que nós estamos vendo em alguns locais essa mentalidade mas talvez fosse uma mentalidade de negócio que aí precisaríamos de alguém de negócio para entender como vender essa ideia eu sou mais da área de segurança eu acho que precisamos um pouco de psicologia com marketing com negócios porque é ruim para os negócios que a minha rede esteja sendo bloqueada com e-mails impedidos gerando ataques quer dizer eu preciso ter uma rede melhor configurada mais bem configurada e para oferecer um serviço melhor então é estável que é para ter estabilidade exato não sei se quer complementar para ter uma rede mais estável que são os princípios que estávamos falando desde o início flexibilidade estabilidade escalabilidade e resiliência e estamos num ponto que nós precisamos como provedores não eu mas a comunidade pensar que a nossa rede não pode gerar instabilidade na internet eu acho que talvez essa seja a mentalidade ainda não estamos lá porque os pequenos ainda estão tentando universalizar a internet mas os que já estão um pouquinho mais tempo no mercado já começam a pensar em é melhor para os negócios não gerar ataques muito obrigada chegamos no final deste painel queria agradecer